Qual racinex? Você perdeu uma queen? É que eu perdi mesmo. Eu tava viajando na estrada até chegar aqui. E é só isso? Aí a gente passou. Na verdade eu tava dormindo. Eu tava caindo um som e não sei por quanto tempo eu dormi. Aí veio um carro tunado laranja. Tunado laranja? É isso aí. E aí veio um espirro. Aí veio mais dois carros e foram embora. Aí o trailer abriu e uma coisa saiu fora. E só depois de uma hora, quando eu tava quase chegando aqui, eu percebi que ele não tava aqui. Nossa, e agora o que a gente faz? E eu achei que é que faz aqui. Sabe, é? Duvido. Só ligar pra rola e o fim. Rola e fim? Quem sou esse? Ah, você não sabe. Só eu o maconho conheço. Vou ligar pra eles. Tá bom. Oito. Oito. Sete. Cinco. Seis. Seis. Ou é só ligar. Um. Um. Alô, fim? Alô, mate. O que que você quer? Que o maconho se perdeu no meio da estrada. Quando a gente chega pra Rádio Springs. E uma grande corrida. Tava dentro do Max, só que ele saiu. É aqui em Rádio Springs. Onde é que cê tá? Eu tô perto daqui da Espanha. Manda localização aí. De onde cês tão. Ah, a gente vive do Brasil. Brasil? Que nada não quer dizer que tá de unido. Tá bom. Eu vou pra lá. Ei. E ainda logo, fim. Eu quero ver minha namorada. Fim, a Rolino. Ô, Mati. A Rolino que tá aqui ó. Saiu. Ai, tá bom. Então só vai rápido. Tá bom. Duas horas depois. Cheguei. Sabem que cê chegou o fim. Ai, então... Onde é que tava? Eu não sei. Só o Mac chave. Ai, então vou falar com ele. Então, Mac, conta a história de como foi tudo isso. É, a gente tava caminhando de Rádio Springs pra uma grande corrida. Comece daqui dois dias. Depois de amanhã. Aham. Ai, a gente tava quase chegando. Só que aí eu peguei no sono e não sei quantos... Quantas horas ou dias dormir. Aham. Conta mais. Ai, quando eu acordei... Quem acho que eu ouviu um barulho aqui no trailer do McQueen. Ai, tinha um carro com laranja espirrando e acelerou. Ai, veio mais três carros tunados. Carros tunados. Tá. Ai, eles tinham fazendo um trem lá. O que fez abrir a porta do trailer. Só que aí... O McQueen saiu do trailer por causa deles. Ai, eu fui caminhando, caminhando até chegar em Rádio Springs. Só que aí, depois de um tempinho, quando tava chegando em Rádio Springs. Eu percebi que o McQueen não tava aqui no trailer. Então, bom. Então, onde é que ele tá? Ai, ele tava... Ai, não sei. Ai, a gente tava no caminho... Na estrada... Estrada 7. Estrada 7? Tá. Então, vamo lá. A gente vai no seu trailer aí, tá? Pitstopo. Mas esse trailer aqui só tem espaço pra quatro. Tudo bem, eu vou a pé. Vem, mate. Tá bom. Tá bom. Então, eu vou com eles. Eu vou entrar aqui no trailer do Mc. Em busca do McQueen. Lá vamos nós. Não dá chave de corte nenhum. Ai, tu como é que tem chave de um. Ai, será? Ele corte nem um jato. Era o Mc... Era aqui que... Onde eu dormi. E o McQueen... Escapou do trailer. O McQueen também tava dormindo. Não vou ficar aqui. Eu não vou em busca do McQueen, não. Acho que é muito brigou. E é verdade. Que é muito brigou. Ah, então. Que começar a busca pelo relâmpago, McQueen. Mate, você vem comigo. Tá bom. Eu não vou ficar aqui fora, não. Eu vou proteger aqui do McQueen. Mas acontece uma coisa comigo. Tá bom, sim. O Mc me contou tudo. Eita. Mas aqui... Foi adiantadamente desse lugar. Aqui o Marcos perdeu. Ah, foi aqui? E aí, já tá. Então, os calcinados devem ter... Tá por algum lugar aqui. Vem, mate. É... Tô fundindo. Não dá pra mim, meu amigão. Aí, meu, meu amigo. Eu já sei disso, mate. Acho que não. Então, vamos! Hummm, hummm!